Meu amigo Tica Desceu lá de cima Aí o trator escorregando de muda baixo Caiu da barreira aqui, ó Um cornubinho tratorista Aí o operador da bela lá em cima Tratorista Cadê Tica? Tica foi pra carro com o pé acidentado, meu amigo Só deu Acabou o trator aqui, ó No coico do caneco, em Gencoimbra Ok Tô indo pra casa almoçar Porque ele mandou vir, dizem, virar E não tem jeito mais Qual é a carregadeira que vai puxar ali dentro? Só se for a 1280 de cara a onda Ainda não puxa, em dirão a BM100 É o jeito de alugar uma PC Pra tirar os cacarecas do trator Isso não é brincadeira, não Trator de Coimbra, virou aqui, ó A gente veio puxar aqui, vê se puxa Tá rindo, vem Tá rindo E aí, ó Rolou E aí, ó E aí, ó Eu tô aqui de Gencoimbra Virou com Tica Virou com Tica Tica daqui É bocada, um Esse mesmo E aí, ó E aí, ó Eita, os meninos ali, ó Joãozinho É bocada, um Aí, ó Tica tudo em Gencoimbra E aí Aí, ó Focada Aí, ó Da onde ele correu Tica tudo em Gencoimbra E aí, ó Tica tudo em Gencoimbra E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó